Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Ulefone Armor X3, então bora pro vídeo. O Armor X3 é fabricado pela Ulefone e roda o Android na sua versão 9.0. Vale lembrar que o link dele tá na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1440x720, tecnologia IPS, proteção não foi especificado e o PPI 293. Seu processador, o MT6580, fabricado pela MediaTek, de 4 núcleos, 4 de 1.3 GHz. A GPU é a Mario 400 MP2. Suas câmeras não tiveram modelos especificados, muito menos fabricantes, mas sabemos que a traseira possui 8 megapixels e uma auxiliar de 2, enquanto a frontal fica com 5 megapixels. Vale lembrar que flash somente na câmera traseira e ela grava em até 720p a 30 fps. Na parte de memória RAM e memória interna, a gente tem 2 GB de RAM do tipo LPDDR3 numa frequência de 533 MHz. Memória interna de 32 GB e expansível até 128. Na parte de conectividade, a gente tem espaço para 2 chips, ou um chip e um cartão SD, baia íbada, Bluetooth 4.0, Wi-Fi BGN 2.4 GHz, GPS e AGPS, 4G que funciona no Brasil, e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, a gente tem sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro e a bússola. Sua bateria possui 5.000 mAh, fabricada pela Ulefone, entrega de energia de 5V 1A, não possui carregamento rápido e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal e pó de carbonato, alto fone de rapaz de trás, disponível nas cores cinza, vermelho e preto, e um peso de 235 gramas. Mas agora que vem a melhor surpresa desse celular. Ele possui as certificações IP68, IP69K e a 1000STD810G. A IP68 e a IP69K são resistências à prova d'água e poeira, sendo a K sob pressão. E a 1000STD810G é uma certificação militar de resistência a temperaturas altas, queda e temperaturas abaixo de zero. Bem, chegamos ao seu valor prós e contras. Vai começar pelo valor e tá saindo aí na casa dos 370 reais no link da descrição e também no primeiro comentário. Bem, seu primeiro prós, seu processador, ele não é nada assim fenomenal, ele não vai rodar os jogos no Ultra, mas ele é bem competente, ele economiza muita bateria e roda os aplicativos até que bem. Então assim, peça faixa de preço, cumpriu o seu papel. Agora vem a sede do bolo, a proteção. Você não vai achar um celular tão protegido quanto esse, ele tem três tipos de certificação diferente. Tudo bem, ele não tem proteção na tela e isso é um contra, mas vamos ir convenhando. Um celular de policarbonato com IP68, IP69K e 1000STD, nesse preço, tá muito bom. Terceiro, a sua bateria. São 5.000 mAh num processador que não gasta quase nada. Muito bom também. E por último, ele tem o reconhecimento facial. Contras, como eu disse, ele não tem proteção na tela e também não tem carregamento rápido. Mas claro, esse aqui é um celular que você vai usar como GPS, pra você que anda de moto ou de bike, enfim. Ele tem uma aplicação muito bacana se você for um pouco criativo, porque a gente tá falando de um tanque de guerra com 5.000 mAh de bateria. Mas claro, no final quem decide é você. Você compraria o Leofone Armor X3? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele tá na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso. Se você curtiu o preview do Leofone Armor X3, deixe que like. Se não for inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou o cupom de desconto de dúvidas dos celulares que aparecem aqui. Link dele tá na descrição. Mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.